Dia 16 de junho, às 15 horas, no Saúde, Cultura e Muito Mais, na Rádio Web Inter de Todo, teremos a presença da jornalista Bruna Marçal Cabreira. Vamos falar tudo sobre futebol feminino, a mulher no jornalismo esportivo e o atual momento dos nossos times de futebol masculino. Até lá, é no dia 16 de junho, às 15 horas, na Rádio Web Inter de Todo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, boa tarde, gente linda. Hoje é dia 16 de junho e aqui é Tânia Marques, para o Saúde, Cultura e Muito Mais, na Rádio Web Inter de Todos. Daqui a cinco dias, inicia o inverno. Ai, tomara que não faça muito frio. E hoje nós vamos ter a presença da superquerida jornalista Bruna Marçal Cabreira, para a gente conversar tudo sobre... Olá! Olá, Bruno! Bruna, seja bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo. Bruna, a nossa... Eu estava apresentando e tu já entraste, que a gente vai conversar sobre futebol feminino, a mulher no jornalismo esportivo e os nossos meninos também, no futebol masculino. Bruna, conta uma coisa. Aqui a gente tem uma pergunta que a gente faz para todas as pessoas entrevistadas, que é o seguinte, se a pessoa é colorada... Eu acho que já dá para desconfiar no teu caso. Se a pessoa é colorada... Só um pouquinho, né, Tânia? Só um pouquinho. A gente estava falando aqui que se eu tirar, eu resolvi tirar as coisas do Inter aqui do cenário, não vai sobrar nada, né? Não sobra muita coisa, né? Tem bastante, bastante coisa colorada aí atrás. Gente, que coisa linda! Que bacana! Há quantos anos, Bruna, que tu és colorada? Olha, tudo começou com a minha irmã, na verdade, né? Minha irmã mais velha, ela ia aos jogos e ela me levava nos jogos. E eu tinha duas irmãs que eram gremistas, que hoje elas já viraram a casaca de tão mala que eu sou, de tanto que incomodo e sou fanática pelo Inter, elas já desistiram de ser gremistas, porque eu transformei os filhos delas em colorada. Sério? Para apoiar os filhos, elas viraram a casaca até não... não torcam mais pro Grêmio, torcem pro Inter, acompanham, já que eu tô sempre, né? Nas transições e contando a história dos jogos, então elas estão me acompanhando e torcendo também. Mas a minha irmã mais velha me levou no estádio desde pequena, assim, desde uns seis anos, por aí. E anos 90, né? A escolha era difícil, né, Tânia? O Internacional não tava numa fase muito boa, mas ela conseguiu essa missão aí, de me transformar em colorada, e hoje eu faço disso praticamente a minha vida. A mais velha é colorada e as outras eram gremistas. Exatamente. Tá. É, aqui em casa é assim, eu sou colorada e o marido e os filhos são gremistas. Porque os mais velhos têm 38 e 39 anos, e era uma época em que, enfim, não vamos comentar muito. Daí, quando nasceu o Bruno, que é o mais novo, que tem 27 anos, o Felipe ficava, Grêmio bom, Interpodre, Grêmio bom, Interpodre. Agora o Felipe vai ser papai. E eu disse, agora eu vou me vingar. Agora, quando a Eva chegar, eu vou ficar dizendo, Interbom, Grêmio podre, Interbom, Grêmio podre. Os meus sobrinhos, eu tenho três sobrinhos, né, um de cada irmã, e eles são colorados. Eu tenho, inclusive, um sobrinho que nem mora aqui, ele mora em Barcelona, e toda vez que eu posso, eu mando uma camiseta do Inter pra ele, toda vez que alguém vai visitar, ou que eu sei que vai encontrar eles, eu mando uma camisa do Inter. E ele me manda altas fotos lá, ele é jogador, joga no time lá de Barcelona mesmo, e ele, de vez em quando, coloca a camisa do Inter, daí ele me manda foto, quando ele vai treinar com os amigos também, ele tira foto com a camisa do Inter. Então, eu tento transformar os pequenininhos em coloradinhos, né? A minha sobrinha é minha grande companhia, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a Luísa, a minha sobrinha, tá sempre no jogo das gurias coloradas comigo, e também, sempre que pode, ela vai no jogo do masculino também, né? Que, eventualmente, é muito tarde durante a semana, daí fica tarde pra ela, ela está toda de manhã, né? Fica meio complicado, mas sempre que ela fala, não, quero ir no jogo, eu dou um jeito pra ela ir comigo, que ela se diverte, e também, uma zoadora, assim, do grego, né? Aquela faixinha do arerê. Querida! Ela está com 15 agora, vai fazer 16 em outubro. Que jóia, que bacana. Me conta uma coisa, tu és formada em jornalismo. Sou formada em jornalismo e em fotografia. Ah, que bacana. E me diz uma coisa, desde quando, bom, em Colorado tu és, então, desde sempre. Me diz uma coisa, quando é que tu te encaminhaste, como é que tu foste te encaminhando, então, pro jornalismo esportivo? Eu me formei já faz uns quase 10 anos, né? Dentro do jornalismo, na faculdade, eu já me interessava pelo jornalismo esportivo, mas aquela demonia masculina meio que me assustava na época, e eu não tinha tanta desenvoltura pra câmera, rádio, eu tinha um pouco de vergonha, assim, né? Era um pouco de matura ainda. Então, eu fui pro lado da Hard News, trabalhei desde a faculdade, assim, desde antes de me formar, eu já trabalhava no Correio do Povo, na parte de web ali do Correio do Povo, né? O jornalismo online, que naquela época tava engatinhando ainda, né? Era a época do clique RBS, estavam construindo ainda o clique, quando eu tava na faculdade, né? Eu imagino o Correio do Povo, também tava engatinhando aí na parte, mas eu já tinha essa coisa do jornalismo esportivo, né? Mas eu cobria Hard News, depois que eu me formei, eu segui no Correio do Povo por alguns anos, e eu trabalhava com geral, política, economia, algumas coisas mais, entre aspas, sérias, assim, do jornalismo, né? Então, o meu... a minha válvula de escape era ir num jogo do Inter, trabalhava pela manhã, sempre, né? Então, eu podia ir nos jogos, sem problemas, nesse período da minha vida, assim, eu também já trabalhei de madrugada, já trabalhei no início da noite, então, assim, quando eu não podia ir, né? Que eu teve um período bem largo aí que eu não pude nos jogos, eu sempre assistia os jogos da redação. E é uma... um zoê, assim, né? É uma loucura, quando você tá dando jogo da dupla Grenal, daí a rivalidade aflora, independente do... do ambiente, assim, né? Até dentro da redação, ali dentro, parece um ambiente meio seguro pro jornalista, então, todo mundo sabe o time de todo mundo, né? Mas eu... eu ficava na minha, né? Depois eu fui trabalhar no Globo Esporte, que foi o meu... aí que eu decidi, assim, não, eu tô tendo essa chance e eu quero seguir aqui, né? Eu trabalhei no Globo Esporte do Santa Catarina, em Florianópolis, e podia continuar com o meu fanatismo sem problema, porque lá a rivalidade entre os clubes não é tanta. E são muitos clubes. Não existe, assim, um grande peso pra um clube que tá na segunda divisão, que nem é aqui, né? Tá na segunda divisão, é... meu Deus, a morte pro gaúcho. Então, lá, a gente cobria a Série A, Série B e Série C, que são os times da... naquela época, eram as divisões, né? dos times de Santa Catarina. E foi o melhor período da minha vida, também, cobri a Copa do Mundo pelo Correio do Povo, aqui em Porto Alegre, e cobri a Olimpíadas. Então, ali... Que bacana! Nossa! Que bacana! A Copa do Mundo aqui em Porto Alegre foi um sonho, né? Teve aquela manifestação maravilhosa da Holanda, depois os argentinos invadiram Porto Alegre. Então, ali, eu já pude ter um gostinho, depois eu fui pro esporte definitivamente, tirei um pouco pra estudar fotografia, fui estudar fora, voltei, e daí, quando eu voltei, eu já decidi que eu ia tentar voltar pra área do jornalismo esportivo, né? E daí surgiram oportunidades. Eu acho que toda vez que a gente se abre pras oportunidades, delas acabam chegando a gente. E eu entrei em contato aqui com a Rádio Web Inter de todos, falei com o Dagol, o Dagol me abriu as portas. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares com o Inter Nacional, né? Ou portar, e acabei criando o meu próprio portal, que é a Olímpia Esportes. E a Olímpia já é outro viés do esporte, né? Que daí já furou outra parte, que foi a parte dos esportes femininos, que daí a pandemia foi muito peso, né? Porque a pandemia nos deixou todos em casa. E eu ali pensando o que eu vou fazer agora, né? Estou presa dentro de casa. Depois que a gente viu todas as séries da TV, daí começou a pensar o que eu faço agora, né? A minha mãe, a minha mãe, ela é mais fanática, né? Pelo Internacional do que eu, assim. E ela é mais fanática que meu pai, com certeza. Meu pai é um cara, ele gosta, é tranquilo, mas a minha mãe, ela vê futebol o dia inteiro, o dia inteiro. E daí, na pandemia, começou a dar as copas antigas, as copas do mundo antigas. E ela nunca tinha assistido a Copa de 50, que aqui no Brasil foi mais popularmente transmitida pela rádio, né? A televisão estava chegando no Brasil e os meus pais ainda não tinham acesso à televisão naquela época. Então, eles ouviram a Copa do Mundo, mas não viram. E daí, na pandemia, um canal de esportes passou a volta. Eles ficaram encantados. porque, além de tudo, estava colorido, né? Sério? Era isso que eu ia te perguntar, se eles estavam vendo preto e branco, porque naquela época não existia colorido ainda. Eu acho que foi um tape colorido depois. Eu não sei te dizer, assim, com exatidão. Quem tinha televisão no Brasil naquela época viu preto e branco. Mas existem registros coloridos, se não me engano. E eles viram colorido. eles viram colorido. Nossa, que maravilha! Gente, muito diferente, né? Porque eu ainda estava conversando ontem com o meu filho sobre diferenças, né? Da época, eu me lembro, porque daí eu era da criança, eu me lembro que, eu sou de 61, eu me lembro dos jogos da Copa de 70. Nossa, era muito diferente! era outra televisão, né? Era, eu acho que agora, né? Os nossos olhos estão muito acostumados com alta qualidade da imagem, né? Mas pra mim, nos anos 90, ter uma televisão de 29 polegadas de tubo era um luxo. Era uma imagem grande, né? Na televisão, assim, era um luxo, assim. E quando, olha, a primeira televisão que eu vi, eu não sou tão velha assim, não fosse com os meus pais, né? Que viram... Meu pai, se ele tivesse tido a oportunidade de ver a Copa de 50, ele lembraria, ele lembra de ouvir a Copa de 50. Meu pai é de 41. A minha mãe nasceu na Copa de 50, então, ela não tem memória, né? Dessas coisas, assim, mas ela ama futebol, então, pra ela, foi uma grande coisa, né? Ver aquele VT ali. Agora, pra mim, já ver jogos dos anos 2000, ali, o Mundial do Internacional, 2006, tu já vê que a imagem não é tão boa quanto as que a gente tem hoje, já causa certa estranheza pros olhos, né? Então, imagina como é que foi a transmissão da Copa de 50. uma das cenas mais lindas que eu guardo na minha memória é assim, ó, eu fui fazer um trabalho em São Paulo, bem naqueles dias, assim, o Inter foi campeão do mundo e de manhã, e aí de tarde, eu viajei pra São Paulo. E aí, eu retornei a Porto Alegre na hora que o Inter tava, na mesma horária que o Inter tava chegando. E aí, o avião passou, às vezes os pilotos são amigos, são queridos, ele fez, assim, uma volta perto do Beirar Rio e era bem numa hora que tava soltando, o pessoal tava soltando fogos, né, pra receber. Foi uma imagem maravilhosa, lindíssima, muito linda. Eu, na chegada dos jogadores do Mundial, né, eu tinha 16 anos, tava saindo do colégio ali, eu tava no ensino médio, né, e eu lembro que já tava no auge do meu coloradismo, né, mais descrente do mundo mundial por conta do Barcelona, né, o grande Barcelona, do Claudinho, do Deco, Belete. Então, eu tava, eu lembro de voltar do cursinho, do cursinho, do curso preparatório ali, né, pra vestibular e ter um colorado no ônibus vestido de colorado, assim, e ele tava conversando com o cobrador e ele dizia, assim, ó, com muita convicção, não, a gente vai ganhar, o Inter vai ganhar, tu vai ver, a gente vai ser campeão no mundo e eu, ah, queria eu ter essa confiança, né, pra ficar contente agora, eu já tava meio derrotado, assim, né, daí, no dia do mundial, no dia, era final do ano, ali, dezembro de 17, né, eu já tava de férias, esperando só a conclusão do ensino médio ali, tava na casa de uma amiga minha, só que, assim, só as mulheres da casa eram coloradas, os dois irmãos dela e o pai eram gremistas, e eles estavam enlouquecidos, com o hino do Barcelona preparado, o hino do Grêmio, bandeira do Grêmio, a casa era meio grande, então a gente ficou no andar superior da casa, os colorados, trancar dentro de um quarto, tentando se concentrar, e eles ficaram na parte da churrasqueira ali, dizendo, não, quem perder o jogo, faz a comida, então, se o Inter perder, vocês fazem um carreteiro pra nós, agora, se o Inter ganhar, que já era assim, ó, não vai ganhar, estamos só de churrasco, a gente vai fazer, a gente vai comprar e fazer o churrasco, e a gente, bah, não vai rolar churrasco hoje, inclusive, vamos ter que fazer um carreteiro aí, delicioso, né, daí, começou o jogo pela manhã, cedo, e aquela coisa, 8 da manhã, ou mais cedo ainda, não me lembro, era muito cedo. Ah, pra mim, era cedíssimo aquilo, assim, ainda mais, que era pra ver jogo, né, jogo a gente viu na Copa de 2006 pela manhã, e nem sei, eu me lembro muito de 2006, assim, seis anos antes, né, que a gente viu a Copa que era no Japão, eu acho. E essa, o Japão e a Areia? Eu, ah, beleza, né, acordei meio assim, a gente tinha ficado até tarde na piscina, meio ansiosa, das duas coloradíssimas, fanática, até que uma vizinha dela chegou, que a família dela também era toda gremista, e ela chegou pra ver o jogo com a gente, pra ter companhia colorada ali, né, ter um apoio, um suporte, não só ficar alguém incomodando na nossa orelha ali. E o Inter fez o gol, né, o Gabiru fez o gol, foi aquela loucura, eu lembro que a gente correu, pulou, se jogou lá de um negócio lá na casa dela, que era super alto, que eu era, não pensei nas consequências, eu só pulei, a gente foi lá, lá embaixo, lá onde estavam os guris da casa, e os guris jogaram na cabeça, crédulos, pensando, não, mas não é possível, o canal de ir, vai fazer o negócio, não é possível, cara, não é possível, 1x0, não é possível, Gabiru ainda, né, Gabiru, a primeira vez foi maior ainda, que foi o Gabiru que fez o gol. Eu fiquei fazendo contagem regressiva, sabe, eu fiquei contando, contando, ai, sabe, contando ansiosa, porque antes que terminasse, que o juiz apitasse, eu disse, bom, não posso comemorar ainda. Não, a gente aproveitou, a gente estava totalmente enlouquecida, assim, daí veio a confiança, né, o gol, mudou o cenário, acabou o jogo, a gente pulou na piscina, zoou os guris, porque agora ia ter com a África, não sei o que, e eu lembro de chorar, 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 e ligar para minha mãe, né, minha mãe estava na praia com meu pai, na casa da praia, porque meu pai estava muito nervoso, ele não queria ver o jogo, ele não queria ver o jogo, ninguém nenhum. E a minha mãe, que é coloradaça, ela queria ver o jogo, mas, tudo bem, não tem um treco, né, resolveu que ia apoiar ele, e ele estava, tudo bem, vamos na ferragem, chegaram na ferragem, estava todo mundo vendo o jogo, obviamente, não tinha nem, estava todo mundo ligado no jogo, né, e aí, bem na hora que eles chegaram na ferragem, deu o gol do Inter, e eles ficaram vendo o jogo na ferragem, ficaram lá, ganhados, os donos e os empregados ali, da ferragem, e foi uma festa, assim, o meu pai gostou do clima, e aproveitou, né, sofreu ali, teve, tiveram algumas defesas do, do Clemer, que aconteceram só naquele jogo ali, ele estava inspiradíssimo, né, contra o Barcelona, e o meu pai viu, então, não viu o gol, mas viu os últimos minutos, né, do jogo, e a minha mãe, eu liguei para a minha mãe, depois do jogo, e eu chorava, chorava, mãe, não acredito, mãe, a gente não foi, e eu só lembro da minha mãe dizer assim, minha filha, respira, eu não conseguia respirar, tipo, eu ficava, e ela assim, não, minha filha, respira, te acalma, a gente não ensinou, acabou, não sei o que, a gente é campeão do mundo, e eu enlouquecida, né, então, foi assim, realmente, o momento, o auge do meu coloradismo, acho que de todos os colorados, sim, ali, né, e depois daquilo, eu encontrei o cara do ônibus, né, que estava, ele sempre pegava a mesma rota, o mesmo ônibus, no mesmo horário, e daí, encontrei ele, e assim, ó, o cobrador de ônibus, sabe, ninguém mais estava respeitando nada, eu lembro do meu professor, do cursinho, entrando com o hino do Inter, de bandeira, e roupa do Inter, né, assim, foi uma zoeira, muito boa ali, saudável, né, com os gremiços, e, é um dia inesquecível, né, a chegada deles, muito bacana, também, que eu viajei naquela tarde, então, eu viajei de camiseta do Inter, mas, assim, acho que era metade do avião, estava de camiseta do Inter, estava muito bacana, era, era, foi um dia, assim, outro dia inesquecível, né, a gente pôde reviver, toda, toda a conquista, né, na chegada dos jogadores, e eu fui no Virar Rio, comprei até uma das bandeiras que eu tenho aqui do Internacional, comprei nesse dia, paguei uma fortuna, na época era 50 reais uma bandeira, mas, em 2006, 50 reais, era muito dinheiro, era um processo de 50 reais, e eu paguei 50 reais a bandeira, eu lembro de ir super cedo para o Virar Rio com os meus amigos, meu pai me levou de carro até o Virar Rio, e falou, ó, tu não sai daí, hein, até eu voltar, tu não sai daí, mas, assim, me liga quando quiser ir embora, e eu não queria ir embora, eu queria ficar lá, daí eu lembro de uma hora ele me ligar e dizer, ó, tô passando aí para te buscar, assim, e eu, ah, tá, tudo bem, tipo, mas eu fui um dia no Virar Rio com meus amigos, ia chegar dos jogadores, da festa, o Fernandão, o Clemer, a galera lá, todas essas fotos icônicas, assim, eu tenho na minha memória de ver muito de longe, assim, porque eu estava na Popular, naquela época eu ia na Popular, ainda tinha fôlego, para ver o jogo e cantar ao mesmo tempo, agora, o que eu quero é ficar quietinha ali, assistindo o jogo. Naquele jogo, eu sei que tinha câmeras, assim, porque daí vai focando nos que estão chamando a atenção do time, nos que são, né, os que se espera que façam os gols, e tinha uma câmera no Fernandão, e tinha uma outra no Alexandre Pato, ou seja, ninguém estava preocupado, imaginando que Gabiru, assim, fazer gol. Imagina, eu lembro que quando entrou, né, o Gabiru entrou no lugar do Fernandão, naquele jogo, né, e o índio estava com o nariz quebrado, né, teve que trocar de camisa, ele estava com a camisa ensanguentada, assim, e daí o Fernandão se machucou, e não deu para trocar o índio, o índio seguiu no jogo, e no lugar do Fernandão entrou o Gabiru, e a reação da sala que eu estava, era, ah, não acredito, meu, o Gabiru vai entrar, deu minutos, o Gabiru fez o gol, e o Gabiru virou Deus para nós, assim, né, foi muito engraçada a reação, assim, inicial da entrada, e a final do Gabiru fazendo o gol, né. Ninguém imaginava, ou seja, o cara do ônibus podia até imaginar que o Inter fosse ganhar, mas acho que ninguém apostou que o gol seria do Gabiru, acho que isso, ninguém fez essa imaginação. Nenhum colorado, eu acho, que apostou em gol de Gabiru, e daquele jeito, um golaço, né. Sim, se o cara apostasse em isso, ia ficar rico, né. Exatamente, é verdade, o Yarley, ele tinha opção, né, ele tinha duas opções, e ele escolheu exatamente o que estava com o Puyol, né, que estava com a marcação do Puyol, o Gabiru deu aquele, aquele drible ali, que já tirou o Puyol da jogada, e em seguida chutou na saída do goleiro por cima, assim, muita habilidade, uma coisa que a gente não imaginava que fosse ser assim, um gol do Gabiru, né, ainda mais contra o Barcelona, foi um golaço, o gol das nossas vidas, eu diria, né, e foi o momento, o auge ali, depois daquilo ali, ainda teve Copa Sul-Americana, então estive na final, no Estádio Beira-Rio, no antigo Estádio Beira-Rio ainda, né, eu não tinha ingresso, não conseguia ingresso, estava muito difícil, estava na faculdade também, então, tinha que escolher exatamente os jogos que eu queria ver, né, eu não podia matar a aula toda, toda a quarta, então eu tinha que escolher os jogos, e a final, as duas finais, que era na época e de volta ainda, eu vi as duas, no mesmo bar, em, ali na Cidade Baixa, ali, né, e eu lembro do meu pai vindo me buscar, meu pai é meu grande companheiro de caronas, ele estava sempre disposto a me dar uma carona, e aí me buscar nos lugares, isso aí tem que agradecer muito a ele, e o meu sobrinho, o espanhol, que morava aqui na época, ele estava pendurado na janela, pequenininho, pendurado na janela, com a bandeira do índia, e o meu pai realizado ali, dirigindo, ele me buscar, e a gente foi até em casa gritando, e o meu sobrinho achando o máximo aquilo, né, de ficar de caramba na janela, estava fora ali. E, querido, me diz uma coisa, tu estavas falando da tua mãe, que é do ano de 50, né, então, a tua mãe, na época, ela pegou bem, assim, a época que o futebol feminino era proibido, não era assim, que as, não, né, não tinha menos visibilidade, não, era proibido, num decreto presidencial do Getúlio Vargas, proibido o futebol feminino, porque as mulheres são muito delicadas, e o futebol é um esporte muito violento, era para proteger a fragilidade das mulheres, era uma coisa muito surreal. É uma fragilidade de quem cria um ser e pare ele, né, É um absurdo achar que a mulher é um sexo frágil, ou que é um sexo menos forte que o masculino, porque a gente tem a capacidade de gerar outro ser humano dentro da gente. E, mais do que isso, a gente gera ele, e ele tem que sair de algum jeito, né? Então, a gente é muito forte, né, a gente não tem essa fragilidade aí, que o decreto intuía que nós tínhamos, né, naquela época. O futebol foi proibido, é verdade, foi proibido, ficou proibido por muitos anos aqui no Brasil, mas isso não impedia as mulheres de jogar futebol, né? Tinha o Radar, tinha também um time, aquele time, acho que é do Rio, de vermelho e branco, foi vice de uma Copa do Brasil até na época, eu vou lembrar o nome dele, Bangu. Ah, Bangu. Bangu também tinha o time feminino na época que era proibido, né? Então, assim, as mulheres mesmo tentando, sempre tentam nos calar, né? Mas a gente não fecha a boca, não deixa de fazer aquilo que a gente gosta. Eu, naquela época, naquela época eu não imagino uma mulher, assim, falando sobre esporte, né? E tendo essa visibilidade que nós temos, eu e o Netânia, que a gente tem aqui, programas da rádio, fala de futebol, eu tenho meu site que fala de futebol feminino, então, assim, eu não imagino nem uma mulher pensando nessa carreira, né? De jornalista esportiva. Mas nós temos também, Gaúcha, a primeira mulher árbitra, que foi mais ou menos na década de 70. Olha só! Você não sabia? O primeiro jogo oficial dela foi um Grenal, inclusive. Gente! Que bacana! O registro disso tem foto, ela foi a primeira árbitra naquela época. Ainda é um pouco amadora, assim, né? A arbitragem aqui no Brasil, são poucos os árbitros que vivem disso. Mas naquela época, realmente, era um hobby, assim, né? Ser árbitro de futebol, e ela foi a primeira árbitra. E teve a sua oportunidade de apitar um clássico Grenal, que sempre teve o peso que tem, né? E na época do Octas. Do Octa Gaúcho, aí. Que bacana! Eu não sabia! E me diz uma coisa, porque tu falaste agora que, então, a arbitragem seria um hobby, mas eu não sei se ainda continua obrigatório que o árbitro tenha uma outra profissão? Na verdade, tanto os árbitros da FGF, né? Que normalmente atuam nos campeonatos gaúchos, né? Não existe só o campeonato gaúcho profissional, que é o que mais ganha visibilidade aqui pela imprensa, né? Existe campeonato de outras séries para poder subir, né? para a série principal e os campeonatos de base também do gaúcho. E esses campeonatos, eles são arbitrados por árbitros que não vivem disso. Eles são professores de educação física, eles têm uma outra profissão, até aquele juiz que foi agredido, ele não vive disso, ele é um cara que não tem em alguma outra atividade, assim. Eu acho que ele é profissional trainer, e aí ele ficou sem poder trabalhar, porque ele é autônomo. Exato. Então, é uma profissão ainda que não está bem regulamentada, né? E eles ganham o que eu saiba por jogo. Isso, e os valores, isso faz tempo que eu vi a tabela, era um valor, assim, bastante baixo, quando a gente compara, assim, o cenário todo, né? Das pessoas que estão no entorno, que às vezes, por exemplo, está pitando um grenal, que as pessoas estão ganhando um dinheirão, sim, comparado com o que ele está ganhando, é uma coisa muito irrisória, assim. É, eu... Isso nunca me passou pela cabeça, assim, ser árbitra é uma coisa que eu acho que deve ser bem complicada, né? Até o último jogo das Gurias Coloradas que eu fui aqui no SESC. Eu fui no Grenal, lá em Gravataí, também, deu... Estressei lá em Gravataí, com o Grenal, pela... pela organização, na verdade, falta de organização que teve, até fiz um vídeo lá no meu Instagram pessoal sobre isso, né? Para... Ah, gente. Foi... Bah, foi meio... desrespeitoso, assim, né? A maneira como o torcedor colorado foi tratado, apesar de ter o aviso do temporal, apesar de ter havido um temporal, ficou uma galera se escondendo ali, tentando se proteger embaixo de árvore, que é a primeira coisa que eu falei, né? Criança é... Não vá para a água e não vá para perto de árvores quando tiver temporal, né? Com raio. E eu saí no meio do jogo curiosa lá, estava... Fiz um vídeo até no auge da minha... Eu estava sentindo. É, mas é de ficar mesmo, porque, assim, ó... Ah, não tinha lugar, mas pelo que tu da racha, pelo que tu comentaste ali, havia lugar. Só faltou, realmente, a colaboração, assim, de ver, de respeitar mais a torcida. Até porque, assim, ó... Então, o jogo de futebol feminino, sabe? O ambiente é diferente do futebol masculino. Até poderia justificar, não, é que no Grenal, no Beira Rio, no masculino, teve a pedrada, o ferro. Meu, no futebol masculino, é completamente diferente do futebol feminino em questão de torcida. Existe uma parceria, existe uma rivalidade um pouco mais saudável de quem acompanha esses jogos e a gente sabe que o futebol feminino precisa estar junto para poder crescer. Então, assim, sempre que possível, eu vou no jogo das gurias gremistas, eu apoio as gurias gremistas, eu tenho amigas dentro do Grêmio que jogam futebol, que eu considero minhas amigas exatamente porque eu acho, assim, não adianta o Internacional ter o melhor futebol do Brasil e os outros times serem medianos para medíocres, porque daí, claro que o Inter vai ganhar, claro que o time que tem mais investimento, que tem mais disponibilidade, que acaba ganhando mais campeonatos, porque uma porta vai abrindo a outra, né? Você vai ganhando campeonato, a gente vai se lado pra outra. Então, pra mim, o futebol feminino tem que ser unido e lá naquele jogo contra o Grêmio, o Vierão, ele tem uma aba só, né? que nem o Vierão Antigo, só tinha uma aba, assim, de um lado dos sócios, né? Não, tinha uma aba ali da... Do outro lado também tinha, né? Uma aba que dizia ali o clube do povo, acho que era o maior clube do Rio de Janeiro. E daí, lá era a mesma coisa, maior, assim, ocupava toda uma lateral do estádio e tinha uma grade com um espaço e outra grade, né? Que dava um espacinho, assim, pra torcida adversária ficar na parte social ali do clube, né? Entre aspas, né? Porque é uma arquibancada normal, exatamente como é do outro lado. Então, pela quantidade de torcedores, dava, entendeu? Porque eles fizeram isso na final do Gauchão. a final do Gauchão foi em Cachoeirinha, né? E a torcida do Inter e do Grêmio tinham, inclusive, acesso a um lado e outro, sabe? Eu podia ir lá, ver minhas amigas e voltar no meu aqui e estar tranquilo. Então, assim, foi uma organização do Grêmio, né? O mando de campo era do Grêmio, então, ficou claro ali que foi uma opção do tricolor, né? De colocar a torcida que está ali em risco e desnecessário, desnecessário, uma rivalidade que eu não acho que vá... Ah, não, mas teve mais ingressos disponíveis para o Inter e não vai de 300 pessoas no jogo. A gente sabe, não é porque é Grêmio de uma manhã de domingo, de sábado não foi domingo, nem sei que dia foi da semana, mas acho que foi domingo e, eu estou vendo, é óbvio que não vai de 300 pessoas no Grêmio feminino, sabe? E em Gravataí ainda, como... Gravataí ainda. O Inter e Grêmio são de Porto Alegre, entendeu? Dentro dos testes, que ali já é difícil colocar 300 pessoas, imagina em Gravataí, né? Então, fiquei um pouco decepcionada, assim, esperava ver, esperava ver o espetáculo, dar atenção necessária ao espetáculo, né? Que realmente foi um grande jogo das duas equipes, mas não me distraí com outras coisas bem importantes, né? Teve até um caso ali de duas pessoas, uma mulher com uma criança e um senhor, conseguiram entrar no estádio com um guarda-chuva, não podia, não podia guarda-chuva, estava do outro lado da torcida do Grêmio, mas mesmo assim, não podia guarda-chuva, foi um absurdo, tinha mais brigadiano do que torcedor. Gente, que loucura. Pelo amor de Deus, gente, daí, tiraram, né, as três pessoas ali, a mulher, a criança e o senhor, tiraram eles, tiveram até, teve até um princípio de briga ali com a segurança, porque os torcedores também do Internacional ficaram indignados que, pô, vai deixar um senhor idoso, uma criança e uma mulher na chuva. Não era uma chuvinha, era temporal, gente, era uma chuva, uma chuva, num frio, um frio, um frio. Então, eu fiquei ali indignada e a gente sabe que no futebol feminino a gente tem uma proximidade maior com as jogadoras também, elas vivem naquele ambiente ali um pouco mais saudável, eu acho, né, que o futebol masculino não tem essa loucura, assim, de segurança e não pode passar e que nem lá no Beira Rio tem uma área onde a gente pode ver os jogadores, né, depois do jogo ali no estacionamento. É tudo junto, no feminino, as gurias passam no meio da gente, as adversárias passam ali, cumprimentam a gente, a arbitragem passa por ali também, né, e a gente começou exatamente por causa da arbitragem que é uma coisa amadora que sofre muito com a torcida, né, sofre muito com a pressão da torcida, acho que eles deveriam ser mais valorizados. E o Internacional, né, além dessa história do Granal, com a primeira arbitragem, o Internacional também teve a primeira mulher sócia de um clube de futebol, que é a Maria Von Ockel, que foi na década de, nem sei, te dizer, mas 50 ali, acredito, eu vou até pesquisar aqui, tem o site lá da Olimpia Esportes, e ela... Bacana. E a... Isso, Bruna, além de tudo isso, ainda as meninas coloradas estão dando um show, né? Nossa, as gurias estão mandando muito bem e contra a tímida, assim, que tem um peso, né, o Palmeiras e Corinthians tem muito mais de investimento que o Internacional, né? O Inter já tem o dobro de investimento que o Grêmio no futebol feminino. Aí já mostra o quanto um Grenal é importante, né, para as gurias gremistas, porque elas têm um grupo menor, um grupo menos valorizado que o do Internacional e jogam de igual para igual ali. Então, isso aí, para mim, já faz com que o Clássico tenha uma certa magia, né? Porque para elas é uma questão de honra ganhar aquele jogo porque é Grenal e ao mesmo tempo o Internacional tem peças muito melhores, muito mais caras, né? E dentro do cenário nacional, Palmeiras e Corinthians têm um investimento muito grande. Corinthians até o início do ano tinha ser batido, né? Ganhou tudo que podia no ano passado, no ano retrasado, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, ganhou a Supercopa do Brasil, agora não, foi o São Paulo, mas porque o Corinthians nem foi convidado para a competição, foi, tipo, para dar uma oportunidade para os outros times, assim, né? Então, hoje, a tabela tem Palmeiras em primeiro lugar, Internacional em segundo lugar, Corinthians em terceiro lugar. Agora, essa semana, a gente tem um jogo no Sesc, mas na próxima semana temos o jogo contra o Corinthians. Então, o jogo do Corinthians vai ser um baita de um clássico, um baita de um medidor, assim, para as gurias coloradas. Já ganhamos do Palmeiras por 1x0. Então, as líderes já perderam para nós, tiramos uns pontinhos ali das líderes num jogo emocionante, 1x0 para o Internacional. Os Estados Unidos é onde tem mais, né? Futebol feminino. Os Estados Unidos, eu acho que sim, número de atletas, eu acredito que sim, né? Porque eles têm uma tradição muito grande no futebol com o pé entre as mulheres, né? Lá, o esporte masculino para eles é o futebol americano e o beisebol, um dos dois jogos mais populares, né? A MLS, que é a liga masculina de futebol, está ganhando uma certa força agora, nos últimos anos, né? Que jogadores bem fortes foram lá para jogar, mas normalmente também é fim de carreira, né? Ibrahimovic jogou lá agora há poucos anos. O Ronaldão também jogou nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele tem uma parte do Orlando Pride lá nos Estados Unidos. Então, é um esporte feminino, né? As meninas, desde pequenas, elas são estimuladas a jogar futebol e elas são campeoníssimas, né? O Estados Unidos é campeão da Copa do Mundo, acho que quatro vezes, da Olimpíada, as quatro vezes, né? Perdemos uma vez para elas na Copa, perdemos uma vez para elas na Olimpíada, então, o Brasil mesmo com um investimento iniciando ali, né? Nos últimos cinco anos, só que a gente tem o esporte feminino no futebol aqui, profissionalizado, então, a gente mesmo assim conseguia lutar, né? Com elas. E na Europa também, na Europa é muito forte o futebol feminino. A UEFA Champions League feminina é uma das maiores competições do mundo e ela tem exatamente o mesmo sistema da Champions League masculino. Então, são jogos de ida e volta durante a temporada com uma final de jogo único. Aqui na América do Sul, a gente tem a Libertadores feminina também, mas ela é disputada durante um mês todos os anos em um país diferente. Então, as meninas são deslocadas para esse lugar onde elas vivem aquele campeonato. E esse é o formato mais tradicional do futebol feminino aqui no Brasil, né? Inclusive, o nosso brasileirão não é de pontos corridos. O nosso brasileirão é diferente do nosso masculino. Ele tem uma primeira fase de pontos corridos e os oito finalistas, né? Disputam mata-mata. Então, aqui no Brasil a gente ainda não consegue reproduzir o que acontece no masculino para o feminino. Lá, na Europa, sim. Tanto as ligas, né? A liga, os nacionais deles, quanto as copas têm o mesmo formato do futebol masculino. o que dá muito mais jogos, o que dá muito mais experiência para essas jogadoras, né? Elas têm jogo o ano inteiro. Em termos de patrocínio, o que que tu me dirias, assim, existe esse investimento das empresas para patrocínio das meninas? Como é que está isso? A Marques Pan foi uma das primeiras empresas a patrocinar o Inter feminino aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse ano foi que os clubes tiveram camisetas diferentes, né? Para feminino e para masculino. O Inter foi por um período, agora a Marques Pan e a outra patrocinadora, que eu não me lembro, que começou agora também, também estão na camiseta masculina. Mas por um período ali de alguns meses a gente teve uma camiseta exclusiva feminina com patrocinador exclusivo. E eu sei que o Santos, se não me engano, o Santos, o Flamengo e o Corinthians, o Palmeiras eu não me lembro, mas esses três times eles têm patrocinadores diferentes para o masculino e para o feminino, né? Antes, isso aí é bom para o feminino porque é um investimento exclusivo, né? Direcionado para o feminino ou pelo menos deveria ser e valoriza, né? Valoriza, tipo, as gurias coloradas elas têm o mesmo patrocinador ali no peito que o masculino. E a gente sabe que o Borrisul ele não paga tanto, assim, para a Inter e Grêmio, né? Então, esse valor deveria ser revisto, já que a gente não tem mais só um time profissional, a gente tem dois times profissionais dentro do Sul, né? Infelizmente, o Internacional não tem mais time de futsal, time de basquete, time de bola, poderia ser um clube, um clube, né? Esporte, clube internacional também. Então, a gente tem várias modalidades quando a gente investe só no futebol masculino e tem uma parte quase irrisória se comparada ao masculino, né? que é para o futebol feminino, né? Então, é a presente e... Até estava aqui com a camiseta do Inter, tanto a do treino quanto a do... Oficial. Na parte de trás da camisa de treino das gurias tem a faculdade de Sojipa, né? Que as meninas do Inter e do Grêmio têm a oportunidade de estudar na Sojipa, fazer faculdade na Sojipa. Isso é muito, muito legal, né? Que é o Sojipa e do Internacional também têm essa oportunidade, mas não são todos que escolhem, né? De estudar. Dentro do feminino a gente tem praticamente todas as meninas que fazem faculdade. Que bacana, nossa, muito legal isso. Muito legal. E tem a Preventiva que também é a patrocinadora da camisa de treino das gurias coloradas. A Preventiva eu não sei se já está no masculino, tá? Mas a Prevent Senior eu sei que sim. A Prevent Senior, desculpa, a Marques Pan, né? Que está, está investindo em patrocínio. Eu já vi placa deles nas competições na Copa do Brasil. Acho que foi no Brasileirão, nem sei que competição era. Mas eu sei que eles estão investindo assim em publicidade, né? Em ter um espaço ali no futebol. E muito feliz quando eles anunciaram, né? Que teriam um patrocinador por feminino. E, bom, por mim, entrando em dinheiro no Internacional tá bom, assim, né? Mas eu gostaria que também pensassem no time feminino como uma coisa à parte, né? Um movimento necessário, assim. Quem sabe fazer um contrato com o Barrisul, então, né? Que tenha um valor direcionado pra isso, né? Porque agora a gente tem a mesma camiseta, tudo igual. E a gente sabe que o futebol feminino não é tratado com igualdade dentro dos clubes, então, ah, mas é tudo Inter. Não, é tudo Inter. Eu concordo com vocês, deveria ser tudo Inter. Mas, tanto não é que são as gurias coloradas. A marca delas é gurias coloradas. Isso pra mim já é um erro, né? Porque tu perde muito em publicidade, tu perde muito em a pessoa ir lá pesquisar internacional e descobrir que tem um time feminino. Né? O Corinthians tem, o Palmeiras tem, as redes sociais com o Sananã feminino, né? O Bayern o Bayern o Wolfsburg o Lyon lá nos Estados Unidos é outra cultura, né? Cada time tem um apelido que nem fizeram aqui com as gurias coloradas, só que assim, é Orlando Pride é completamente diferente de Orlando City, né? São dois CNPJs, são duas empresas diferentes. Aqui não, né? Aqui é uma coisa só ainda, mas eu gostaria de ver o Internacional vendo as gurias coloradas, né? Como o Internacional feminino. Um dia a gente pode ter o Internacional futsal, o Internacional handball, o Internacional seja o que forno, né? Mas eu achei muito bacana uma coisa que tu comentaste agora, delas praticamente todas fazerem faculdade, isso é muito bacana. sim, isso é bem comum no futebol feminino, até porque não dá rios de dinheiro como no masculino, né? Então, todo mundo sabe que o futebol é um esporte que tem uma validade, que essa validade é muito cedo, né? Os caras têm praticamente um terço de vida como jogadores e as mulheres a gente tem a formiga que é eterna, né? A formiga é até os 80. mas ela também é raridade, ela não é rara. Mas ela não mostra a idade que tem, então, ela é atemporal. Mas sabe que eu acho que isso é cada dia mais comum, né? A nossa adolescência está um pouco mais larga e a nossa vida adulta também está se estendendo, o que é maravilhoso, né? O que nos traz um auge muito maior ali, um ano de auge, né? Isso é muito bom ver que as coisas, apesar de a gente ter um monte de defeito aí no mundo, um monte de coisas que não deveriam acontecer, a gente está conseguindo ter oportunidade de ir mais longe, né? Viver e ter mais experiências na vida, né? Então, meus pais também, meus pais, eles são senhorzinhos, assim, né? Tem 81 e 72 anos, meu pai tem 81 e mãe tem 72, mas eles não aparentam a idade que tem, eles estão nativos aí, estão subindo em banquinho, independentes, dando os rolês deles de Uber por aí, então, sou muito orgulhosa, assim, dessa coisa de não se entregar, assim, né? e acho que isso é muito importante para a saúde, né? A pessoa se manter ativa, nossa, isso é muito importante para... E há um tempo atrás não se tinha isso, né? Essa coisa de que se manter ativo fosse bom para a saúde, era um ideal, assim, a pessoa poder se aposentar para ficar tirada sem fazer nada. É verdade, é verdade, e é... E, assim, a velhice era uma coisa bem sossegada, né? Uma coisa meio silenciosa, digamos assim, no meu imaginário aqui, pensando nos meus avós, e os meus pais são avós, assim, aqueles avós nada tradicionais, sabe? Então, é divertido ver que a longevidade também está trazendo oportunidades de experiências diferentes, né? Para eles, e a gente também está tendo que repensar, né? A nossa relação, assim, com a idade adulta, né? Que está... Não é nem... Nem só a nossa aposentadoria que está em jogo, né? É muito... Tem estudiosos que dizem que atualmente, a adolescência vai até os 40, ou seja, tu e o Dagol são adolescentes ainda. Olha aí, ó. Vou usar esse argumento aí quando necessário. Não, estão mudando todas essas divisões de faixa etária, elas realmente estão mudando, estão passando por transformações, porque aquela imagenzinha do cara de 60, né? Para representar os idosos, o carinha tortinho com bem galinha, bah, não rola mais. Não rola. Vai falar que não funciona mais. Exatamente. É, eu depois dos 60 que comecei, então, a fazer programa de rádio, graças ao querido, como tu falaste, né? O querido Dagol que abriu essa possibilidade de estar aqui, né? Que eu sempre agradeço a ele, porque é uma oportunidade maravilhosa. Eu tenho aprendido muita coisa, assim, a cada vez, a cada programa, conversar com uma pessoa, aprender coisas novas, gente, tem sido uma... E tudo sim, a não ser o meu marido que eu já entrevistei, que ele é professor, então, fora ele, todas as pessoas que eu entrevistei são mais novas do que eu. É, eu gosto muito do jornalismo, exatamente por essa troca, né? Eu tô obrigada a conversar com a pessoa, a conhecer ela, então, eu gosto, é de histórias, né? Histórias. Eu tenho até o meu próprio podcast, que é o Coração do Gigante Podcast, que eu falo com torcedores colorados e escuto histórias de estádio. Então, é exatamente pra aproximar essas pessoas que são coloradas e não têm a oportunidade de ir no Beira-Rio ou a mesma frequência que eu tenho, pra eles sentirem um pouco desse ambiente, né? A gente tem aí um monte de colorados sócio no interior, a gente tem um monte de colorados fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todo estado tem colorado. Então, é uma tentativa, assim, de aproximar, e isso só acontece contando, né? Tentando extrair da pessoa ali numa conversa divertida, descontraída, alguma história legal, né? E dentro de jornalismo eu tenho isso todos os dias, né? Tenho a oportunidade de ouvir histórias sempre. Isso é muito bom. E o tempo, assim, de início de pandemia que a gente ficou mais dentro de casa, gente, aquilo ali foi uma tortura, né? Porque a gente parou de fazer as coisas presenciais e ainda a gente não tinha se adaptado a trazer para o formato mais digital, então, algumas atividades. Então, foi mais difícil. Mas, Bruno, teve, assim, um dia desses eu vi uma foto tua com a Duda no teu Instagram. Ah, na Duda, né? No seu auge de jogadora, naquela época o Inter tinha tanta representatividade que o Inter foi, assim, representar o Brasil, né? Quer dizer, não temos time de seleção, vai o Inter. Exatamente, né? E a Duda, ela é um ícone não só do Internacional, até tem muito torcedor do Inter que não conhece a história da Duda, né? O primeiro Grenal que eu fui na minha vida foi um Grenal feminino, uma final de gauchão no Olímpico, que era do feminino. Então, tipo, para mim, só estava eu e meu pai na torcida, não tinha ninguém, ninguém. Hoje já é difícil, né? De colocar nos veículos esse tipo de notícia. naquela época era impossível. Então, foi, e a Duda e a Tati L, né? Que hoje é treinadora, jogavam pelo Internacional naquela época. Foi um jogo maravilhoso que foi goleada do Inter. E a Duda já trabalhou na CBF, né? Nessa reconstrução do futebol feminino, ela fez parte aí da organização, né? Tanto da seleção de base quanto dos campeonatos de base, né? Dos times nacionais aqui. Então, a Duda, meu Deus, ela foi minha profe de futebol feminino quando eu era criança ali, adolescente. Tenho foto com ela ali, bem novinha. Onde é que você fazia aula com ela? Eu fazia na escolinha do Inter mesmo, na escolinha da Duda, né? Que era no Parque Gigante na época, onde o... Ah, o meu Bruno conheceu com ela? Era o treinamento da base e do... Ah, não que o meu Bruno fez aula com ela, ela tinha escola aqui na Avenida Ipiranga. É verdade, é verdade, ali perto da Polícia Federal, acho que era ali, né? Isso. É um pouquinho, é, isso, mais ou menos perto. É, na minha cabeça, eu não sei se é perto do Praia de Belas. É, fica bem perto do Shopping Praia de Belas, há duas quadras do Praia de Belas. Agora, quem era, porque ali era Galvão Esportes, é, do, 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 quem trabalhava ali era o pai do Mário Galvão, e aí o seu Ekelésio faleceu, agora tem outra coisa ali, não sei agora quem é que trabalha ali, mas era ali a escola. A Duda segue, né? A Duda segue com a linha, agora até não vi, os últimos postos dela não li direito, assim, mas eu sei que ela tá, segue envolvida, né? Até quando a gente entrevistou ela aqui na Rádio Inter de Todos, num jogo que teve no Sesc, ela foi maravilhosa com a gente, assim, super, abraçou, assim, as nossas perguntas invasivas, né? Digamos assim, e uma das perguntas era se ela voltaria a trabalhar com o feminino do Inter, né? Ela não descartou, mas ela também não confirmou, né? Vamos ver se o ano que vem e ela volta pra nos ajudar a conquistar o tão sonhado do Campeonato Brasileiro, que a gente ainda tá na briga, mas a gente sabe que a gente tem o ganhado do Barcelona, assim, né? Sim, sim, que linda. Eu tô vendo um violão ali atrás, quem é que toca? Eu. Toca bem, toca mal? Olha, eu toco pra mim, assim, né? Não, não, já tive banda quando eu tava no colégio, na faculdade, eu tive uma banda, cover, e a gente se apresentava, até uma vez os meus pais foram me ver numa apresentação, e eu era bem, eu era muito tímida, assim, então pra mim foi botar o pé na porta, assim, sabe? Participar de uma banda, e eu ficava ali tocando a guitarra, agora, eu gosto de violão, eu toco violão, eu toco pra mim, assim, não me apresento, não sou aquela pessoa que vai na roda e fica tocando violão com a galera, já tive essa fase, mas não, eu tenho um pouco de ciúme, assim, eu gosto de tocar, gosto de aprender novas músicas, assim, mas é um momento meu de concentração, sabe? Uma coisa, assim, mais introspectiva. Mas a música, ela é muito boa, assim, pra gente aprender, eu faço aula de canto há um bom tempo, e, gente, é muito bom pra, sabe, essa coisa de dar segurança, da gente aprender a se soltar, de perder o medo do ridículo, azar, né, que isso é muito forte, né, da gente ter, ai, vergonha e tal, isso ajuda muito. Esse foi o primeiro grande passo, assim, pra eu ser a jornalista que eu sou hoje, sabe, de fazer vídeo e dar a cara a tapa e me manifestar, assim, sem medo, né, do que vai vir, sempre vai vir alguma coisa, boa ou ruim, mas, assim, foi o início de uma preparação, assim, né, a música me abriu essa porta. É, eu, hoje em dia, eu digo, assim, ah, vai lá e vai lá no YouTube, pode dar dislike, não tem problema, né, o importante é que tenha visualização, mas, assim, claro que, hoje em dia, eu penso assim, mas, nem sempre foi assim, né, até a gente conseguir superar essa coisa de, sabe, de poder se colocar, porque sempre vai ter alguém criticando, né? Sim, é verdade, isso aí é fato, né, e tem, tem um monte de gente pra, pra apontar o dedo, mas pra apoiar é sempre difícil de encontrar, né, mas eu tenho sorte, sabe, eu tenho muita sorte, assim, de ter encontrado pessoas no meu caminho que abraçaram as minhas loucuras, assim, né, principalmente dentro de casa, assim, nunca fui podada pra fazer as coisas que eu gosto, pra ir atrás dos meus sonhos, enfim, sempre fui incentivada a quebrar, né, os paradigmas, não tem? A minha mãe é uma mulher que foi independente, assim, desde muito cedo, né, sofreu muito com preconceito, porque ela se separou poucos anos depois de se casar ali e sustentava as filhas dela, voltou a estudar, né, a minha mãe foi fora da curva na época dela e eu sempre tive isso como inspiração, né, minha mãe conheceu meu pai estudando, nascer a segunda etapa da vida dela e o meu pai é um fofo, né, o meu pai é um querido, assim, ele abraçou tanto as filhas dela, que são minhas irmãs e chamam ele de pai hoje e depois de muitos anos de relacionamento foi que eu fui nascer, então, assim, eu sou a Rafa do Tacho, a mais mimada, a que mais incomoda também de tanto inventar moda, mas o meu pai nunca disse não pra uma loucura minha, sabe, nunca disse não vai jogar futebol, nunca ouvi falar isso, nunca ouvi isso, não vai ser jornalista, não, nunca ouvi isso também, não vai estudar fora, não vai morar fora, ó, não tenho dinheiro pra te mandar pra lá, mas se tu quiser ir, vai, entendeu? Foi? Se tu te mandar, né, vai, que maravilha, né, gente, isso é maravilhoso, e quando a gente pensa, assim, em termos históricos, por exemplo, no meu primeiro casamento, que não durou muito, naquela época, a mulher tinha duas alternativas com relação ao seu nome, a pessoa podia acrescentar o nome do marido, ou então tinha que retirar o seu e acrescentar o nome do marido, ou seja, perdi a identidade, então a gente já teve uma evolução bastante grande com relação a isso. não, não é, isso aí é um absurdo, né, até eu uso os meus dois sobrenomes exatamente por isso, né, porque não acho justo a gente sempre dar ênfase pro pai, sendo que a única certeza que a gente tem na vida é a mãe, né, Tânia, vamos com o mar, né, né, Eu sempre brinco com isso, assim, e eu uso meus dois sobrenomes exatamente porque eu tenho muito orgulho, assim, sabe, de ter o nome dela, tem um monte de gente que não tem o nome da mãe, né, que só tem o nome do pai, e a gente acaba tendo a nossa identidade questionada exatamente por essa cultura machista, né, que é a do nome do pai e a do nome do marido, então, hoje já existe a possibilidade do homem adotar o sobrenome da mulher, né, existe a possibilidade também da mulher não mudar de nome, mas a gente ainda segue sendo uma posse, né, segue sendo uma propriedade, assim, independente, né, tem o nome do pai, daí tá conhecida pelo nome do pai, todo mundo sempre escolhe o cabreira, né, quando vai me chamar ou me dar, botar o nome no crachá, que seja, sabe, então, é uma coisa que a gente tem que refletir de vez em quando, né, sempre que não cabe o meu nome inteiro, a pessoa manda eu escolher, antigamente não me mandaria eu escolher, antigamente só colocaria o nome do meu pai, é mesmo isso, entendeu? Querida, nós estamos já no nosso tempo, adorei conversar contigo, foi muito boa, aprendi muita coisa, e, né, maravilhosa, sabe? Vou te dar só o tempo para tu te despedir aqui, das últimas palavras? Não, quero agradecer, né, a nossa conversa foi fluída, assim, né, acho que a gente, a gente nunca se viu, galera, é a primeira vez que a gente se vê, e é, está sendo esse papo super divertido aqui, quero agradecer o convite, estou muito feliz de participar do seu programa, aqui na Rádio Web, e pedir para a galera seguir aqui, né, o meu Instagram da Olimpia Esportes BR, que é o meu site, que eu falei durante a transmissão aí, que tem o foco nos esportes femininos, então tu vai ler de lá, desde o futebol, o atletismo, o taekwondo, o judô, tudo tem lá, tênis, e eu também dou ênfase para os esportes paralímpicos lá, tá, então vai ter bastante coisa que não tem na mídia tradicional, e tem o meu Instagram também, que é o Bruna Cabreira, quem chegar lá vai ter todos os Instagrams que eu alimento na vida, e mais um pouco, e quero agradecer o espaço de novo, muito bom conversar contigo, e que teu programa prospere. Obrigada, que façamos sucesso, toda a rádio, o vídeo de todos, faça muito sucesso, com o nosso querido, com o apoio do nosso querido Dagon Machado. Gente, muito obrigada, obrigada Bruna mais uma vez, e terminamos por hoje o nosso Saúde Cultura e Muito Mais na Rádio Web Inter de Todos, na próxima semana, na próxima quinta, às 15 horas, tem mais um programa. Um grande abraço, virtual por enquanto. Grande abraço, tchau, dia 16 de junho, às 15 horas, no Saúde Cultura e Muito Mais na Rádio Web Inter de Todos, teremos a presença da jornalista Bruna Marçal Cabreira, vamos falar tudo sobre futebol feminino, a mulher no jornalismo esportivo, e o atual momento dos nossos times do futebol masculino. Até lá, é no dia 16 de junho, às 15 horas, a Rádio Web Inter de Todos.